Bom, boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dos palestrantes também. Esse é o último dia da nossa escola de síntese e caracterização de sistemas biológicos e nanostruturas. E a primeira apresentação é do professor Nuno Santos, do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Ele é presidente da Sociedade Portuguesa de Biofísica, bastante conhecido aqui do nosso meio. E eu gostaria também de agradecê-lo pelo aceite do convite. Por favor. Eu é que agradeço mais uma vez este convite. É sempre um prazer reencontrar-vos, mesmo que seja em modo virtual e ver aqui estes meus amigos do outro lado do Atlântico e interagir com os alunos brasileiros da área da biofísica. Portanto, eu hoje vou falar acerca da utilização do IFM, da Microscopia de Força Atómica, para estudar amostras de interesse biológico ou biomédico, amostras nanostruturadas. E para falar de Microscopia de Força Atómica, eu normalmente começo pelo princípio, que é o artigo original de 1986, em que o Microscopia de Força Atómica foi apresentado por Binnick, Quayton e Gerber. O Binnick recebeu no mesmo ano o Prémio Nobel da Física, não pela descoberta do IFM, de Microscopia de Força Atómica, como é óbvio, porque foi no mesmo ano, mas sim pelo desenvolvimento de um outro tipo de Microscopia, que deu-lhe o Prémio Nobel, mas que, embora tenha sido a raiz para o desenvolvimento do IFM, esta é uma daquelas situações em que o produto derivado, neste caso o Microscopia de Força Atómica, acabou por ser muito mais importante para a pesquisa a nível mundial do que o Scanning Tunneling Microscope que lhe deu origem. Por estranho que pareça, este conjunto de o que parece ser sucata foi o primeiro Microscopia de Força Atómica. E é interessante pensar que com este objeto tão estranho e que parece tão pouco high-tech, estes autores foram capazes de observar superfícies nanostruturadas de amostras, permitindo chegar a resoluções da ordem da escala atómica. Portanto, conseguiram ver átomos isolados e conseguiram também em ar resoluções laterais da ordem dos 30 angstrom, 3 nanómetros, e uma resolução vertical na ordem de 1 angstrom, portanto, 0,1 nanómetros. Segundo reza a lenda, estes pesquisadores encontraram-se num congresso nas montanhas do Tirol, na Áustria, e não sei se em frente a umas cervejas ou num coffee break mais aborrecido, eles chegaram à ideia do conceito para o desenvolvimento deste Microscópio de Força Atómica, que passado apenas um ano tinham-no desenvolvido e tinham também este artigo. Mas, desde aí, o número de publicações em que o Microscópio de Força Atómica foi utilizado, como podem ver, aumentou consideravelmente, de uma forma quase exponencial no seu início, e se virmos as publicações em que o IFM foi usado na área biomédica ou biológica, podem ver que demorou um pouco mais para arrancar, mas depois teve também o mesmo padrão de crescimento. Quais são, então, os princípios básicos deste equipamento? Os princípios básicos serão a utilização de uma agulha, uma tip, como esta, muito aguçada, que aparece aqui na extremidade de uma viga, de uma cantilever flexível, que pode ser retangular ou triangular, ou podemos chamar também de uma perna ou de duas pernas. E, portanto, é esta agulha, este tip, que é utilizada para percorrer a superfície de uma amostra. E é utilizada para percorrer a superfície da amostra linha a linha, mantendo um contacto permanente com a superfície, ou, alternativamente, tocando, fazendo um tapping sobre a superfície da amostra. Isto permite que qualquer alteração na topografia, qualquer montanha oval que apareça na superfície da nossa amostra, seja amplificada por um método de alavanca óptica. Como é que é isto da alavanca óptica? Portanto, vocês reparem que no equipamento temos um laser a incidir na tal viga, na cantilever flexível, sobre a agulha, mas do lado oposto, não é? E este laser é refletido num detector de quatro quadrantes, de modo a que qualquer montanha oval que apareça na amostra vai levar a um dobrar ou uma torção na cantilever, que fará com que o ponto de reflexão do laser mude. E com isto conseguimos detectar com uma grande sensibilidade pequeníssimas alterações na altura da amostra, da ordem dos 10,1 anómetros, como eu vos disse antes, e, portanto, conseguimos associar um valor de altura a cada posição do plano XY e, assim, reconstituir uma imagem pseudo-tridimensional da superfície da nossa amostra. O recorde do mundo em termos de resolução para a utilização do microscópio de força atómica eu diria que é este. Portanto, é um estudo já com alguns anos, mas quanto a mim ainda não foi batido. foi feito pelos laboratórios da IBM em Zurique, na Suíça, com moléculas de pentaceno, uma tip, uma agulha, aguçada pela presença de uma única molécula de monóxido de carbono na sua extremidade. E nas imagens obtidas, vocês veem que conseguimos ver cada uma das ligações, reparem, isto é a estrutura da molécula, só com carbonos e hidrogénios, e aqui na imagem, nesta ou nestas, vocês podem ver que conseguimos ver cada uma das ligações carbono-carbono da molécula de pentaceno, e podemos até ver aqui estes pequenos, quase que fantasmas da ligação carbono-hidrogénio da molécula. Portanto, como veem, em algumas condições, nós conseguimos realmente ver átomos com este equipamento. No entanto, isto são condições muito diferentes das que usamos no nosso dia-a-dia, nos nossos experimentos. Reparem que temos uma temperatura muito baixa, próximo de zero Kelvin, temos um vácuo ultra-intenso, e só assim é que é possível conseguir imagens como esta. No entanto, se pegarmos num microscópio de força atómica normal, na nossa atmosfera normal, e fizermos um varrimento de algumas amostras, como esta, conseguimos também ver átomos isolados. Reparem que aqui temos uma mica, uma superfície de mica, e conseguimos facilmente, sem os problemas destas imagens do pentaceno, observar átomos isolados na mica. Agora, vejam bem, mica é uma rocha, isto é muscovite dos tipos de mica, em que a amostra é plana à escala atómica, portanto, conseguimos clivar, fazer linha de quebra da estrutura do mineral, de modo a expor de uma vez só uma linha de átomos alinhados, e conseguimos, para além disso, sendo isto uma rocha, não há problema em aplicarmos um varrimento com a AFM com muita força, com muita velocidade, porque não vamos destruir a nossa amostra. Portanto, é possível obter resoluções atómicas com a AFM? A resposta é sim. Podemos fazer isso para as nossas amostras biológicas? Aí a resposta é não. Portanto, o atomic, de atomic force microscopy, ou de microscopia de força atómica, para as nossas amostras de biofísicos, é algo que só aparece no nome. Nós não conseguimos obter resoluções atómicas com a AFM nas nossas amostras biológicas, porque se aplicássemos as forças e as velocidades de varrimento que são usadas aqui para a mica nas nossas amostras, elas seriam totalmente destruídas. No entanto, há muitas outras coisas interessantes que conseguimos fazer com o AFM para observar as nossas amostras biológicas ou biomédicas. reparem que demorou poucos anos para que, temos aqui em 92, 93, lembrem-se que o equipamento foi inventado em 86, portanto demorou um número reduzido de anos a passarmos a passarmos das amostras inorgânicas, inorgânicas, rígidas, para amostras biológicas. Na realidade, até houve outras tentativas anteriores a estas, inclusivamente há publicações anteriores a estas, mas hoje em dia são consideradas apenas como lixo, como artefactos experimentais. Portanto, sendo estas já em grande parte desenvolvidas pelo Carlos Bustamante, pesquisador de origem peruana a trabalhar nos Estados Unidos, as primeiras amostras, as primeiras imagens consideradas como credivas e reais de amostras biológicas obtidas por microscopia de força atómica. Reparem que são imagens de plasmídeos de DNA, em que é possível mesmo observar a direção do supercoiling, do superenrolamento. Para além de ácidos nucleicos, o AFM também foi utilizado com sucesso para proteínas, vejam, por exemplo, estas imagens de grande qualidade de cristais bidimensionais de umas proteínas hexaméricas, aqui com as suas seis unidades, destas bactérias. E reparem que nestas condições, portanto, mesmo com amostras biológicas altamente sensíveis, conseguiu-se obter resoluções muito interessantes. Reparem aqui na escala de barra, na barra de escala para 10 nanómetros. Vimos ácidos nucleicos, proteínas, vamos ver lípidos e membranas, portanto, aqui são estudos de algo tão frágil como uma bicamada lipídica depositada sobre mica e observada em solução de tampão, portanto, o AFM permite trabalhar em ar, em vaco, permite trabalhar no líquido, no meio de cultura, no tampão, e aqui o que foi observado foram as lesões causadas na bicamada lipídica por este antibiótico poliênico, a filipina. Portanto, esta filipina vai causar lesões circulares ou em forma de donut na superfície da membrana quando esta contém colesterol. Portanto, em bicamadas lipídicas, só de fosfolipídio, sem o colesterol, não há, não se vê em estas lesões. se tivermos o colesterol presente, aí sim consegue-se ver estas lesões em forma de donut ou as lesões circulares. Eu mostro-vos estes histogramas das dimensões obtidas só para ver quão baixo ou a que valores se consegue chegar, mesmo em condições de trabalho tão difíceis como quando se estuda uma membrana lipídica depositada sobre mica e observada em solução tampão. Reparem que consegue-se, conseguiu-se aqui chegar a medidas laterais do plano XY da ordem dos 10 nanómetros detectadas nestas condições e em termos de altura, portanto, conseguem-se ver alterações causadas pela incorporação do antibiótico no meio dos fosfolipídios e no meio do esterol para criar diferenças de altura da ordem de até 0,2 nanómetros, portanto, 2 anos. Para além de podermos usar o AFM para estudar biomoléculas como proteína, ácido nucleico, polissacáridos, podemos também utilizar o AFM para observar células inteiras. Por exemplo, temos aqui estudos de bactérias, E. coli, na ausência e presença de diferentes concentrações de um peptídeo antimicrobiano, o BP100, e um outro peptídeo também derivado de uma proteína viral e conseguem-se observar as lesões causadas pelo peptídeo antimicrobiano, mesmo a concentrações abaixo da concentração mínima inibitória da mic. E reparem também que com isto consegue-se ver todo o processo conducente à disrupção das bactérias. como biofísicos, nós gostamos que as nossas observações sejam tão quantitativas quanto possível, portanto, não é só mostrar uma imagem bonita, é importante tirarmos dados quantitativos desses resultados. Por exemplo, temos aqui para este mesmo estudo uma avaliação das alterações na rugosidade, média da superfície das bactérias na ausência e na presença das diferentes concentrações do peptídeo antimicrobiano e, portanto, conseguimos aqui observar a variação considerável na surface roughness, portanto, na rugosidade superficial nestas células. Tenho agora aqui também imagens de células sanguíneas, temos aqui hemácias ou eritrócitos, glóbulos vermelhos, chamem como quiser, e glóbulos brancos, portanto, temos aqui, por exemplo, um neutrófilo e um leucócito com grânulos azorófilos ou específicos no seu interior. Isto leva-me a uma questão para a qual vos queria chamar a atenção que é a seguinte. Eu disse-vos e expliquei-vos que o IFM é usado para conseguir imagens de uma superfície. no entanto, vejam que conseguimos também com equipamento em algumas situações ver ou obter imagens de algo que não está à superfície da amostra. Por exemplo, estamos aqui a ver o núcleo do neutrófilo, os seus diferentes lobos. Estamos a ver aqui neste outro leucócito os grânulos interiores, portanto, estruturas que existem no interior da célula e conseguimos vê-las mesmo tocando só na superfície. Ok? Como é que isto é possível? Lembrem-se que no IFM o que estamos a fazer é tatear, é tocar na superfície da nossa amostra, neste caso da nossa célula e se nós tivermos dentro da célula estruturas com propriedades biomecânicas diferentes, ao tocar vamos sentir coisas mais altas, mais rígidas e isso consegue ser transposto para a imagem. E, portanto, é assim que conseguimos observar não só a superfície das células mas também algumas das coisas que encontramos dentro delas. Ok? O mesmo se aplica por exemplo aqui ao citosqueleto portanto que também não está na superfície estará do lado dentro da membrana e tateando nestes fibroblastos é possível ver o citosqueleto e algumas alterações nele. A outra razão pela qual vos queria mostrar esta imagem é para vos mostrar como é que o AFM pode ser combinado com outros tipos de microscopia nomeadamente microscopia óptica incluindo microscopia de fluorescência microscopia confocal portanto conseguimos acoplar o microscópio de força atómica facilmente a um destes microscópios ópticos. E isto permite-nos por exemplo o seguinte temos aqui imagens de ópticas incluindo por fluorescência dos fibroblastos expostos a diferentes concentrações de peroxido hidrogênio e se nós quisermos obter uma resolução maior que já não será possível com este tipo de microscópio podemos como que fazer um zoom escolhendo um quadrado na superfície da nossa amostra aqui por exemplo e fazer aqui neste ponto da célula um varrimento com o AFM para observar em detalhe por exemplo o citosqueleto e a sua presença debaixo da membrana um outro exemplo do mesmo género é este estudo este estudo em que se observou em hepatócitos portanto células de fígado infetadas pelo plasmódio pelo parasita da malária foi possível ver onde estavam os vacúos que contêm uma das formas do parasita e isto foi feito portanto usando o parasita marcado com GFP portanto com uma proteína fluorescente e cruzando a imagem da AFM com o sinal de fluorescência é possível localizar portanto fazer uma correspondência espacial entre a estrutura da célula e a localização destes vacúos contendo o parasita da malária um dos outros avanços importantes da da microscopia de força atómica nos últimos anos tem sido o aumento da sua velocidade portanto esta é uma técnica que permite observar processos dinâmicos em qualquer AFM mas devido à lentidão de obtermos um varrimento de obtermos uma imagem normalmente os processos dinâmicos que tentamos observar são processos relativamente lentos no entanto com o microscópio de força atómica de high speed de alta velocidade é possível ver também alguns processos mais rápidos com uma perda de qualidade em termos de resolução de qualidade da imagem mas em que se pode observar alguns processos dinâmicos como por exemplo aqui neste caso a formação do dos cristais bidimensionais desta proteína que tem forma trímonos ou então aqui neste caso eu já vos vou mostrar os filmes porque eles não estão a funcionar corretamente vou ter que sair do modo de apresentação aqui neste caso um trabalho de um pesquisador japonês que é um especialista nesta área do high speed de AFM de Toshio Wando em que foi possível ver no fundo o funcionamento de um motor molecular neste caso temos a miosina portanto fazendo o seu caminhar progressivo sobre as fibras de actina portanto algo que é essencial para todo o processo para muitos processos dinâmicos no nosso organismo como vocês devem saber é um processo que requer o gasto da ATP e portanto eles fizeram estas imagens na presença e ausência da ATP na presença de mais e menos ATP e puseram correlacionar para além de ver o movimento correlacionar a velocidade dos passos dados pela miosina com a disponibilidade da ATP portanto vamos ver estes dois filmes rapidamente portanto penso que estão a ver aqui a formação e a desagregação do tal dos tais cristais bidimensionais de proteína que vos falei primeiro e agora espero que possam ver ver o tal caminhar aqui da actina portanto da miosina sobre a actina o tal processo como eu vos dizia que será em função da quantidade de ATP disponível portanto isto é algo que nós conhecíamos teoricamente dos livros de bioquímica mas que hoje em dia é possível observar com perda de resolução mas é possível observar em tempo real por microscopia de força atómica ok voltemos então à apresentação ok quando nós tentamos obter imagens de uma superfície nós devemos tentar minimizar a força aplicada as condições do varrimento de modo a que tanto quanto possível o nosso processo de obtenção da imagem não perturbe do sistema portanto normalmente o que nós queremos é obter a imagem sem influenciar o sistema para a imagem ser tão real quanto possível no entanto existem situações em que nós podemos querer usar a tipo do AFM a tal agulha do AFM também para manipular a nossa amostra e manipular essa amostra por exemplo fazendo aquilo que se chama uma nanolitografia que será escavar a superfície de modo a gravar na superfície da amostra algo tão fútil como o nome da nossa universidade ou o nosso nome ou quer que seja à escala nanométrica muita gente fez isso em dada altura e é um processo relativamente simples ou então fazer o contrário tentar criar por exemplo neste caso com bicamadas lipídicas depositadas sobre a mica cheias de defeitos cheias de buracos na superfície do lípido usar a tipo do AFM para reconstruir a bicamada lipídica e formar este quadrado sem buracos pura e simplesmente pelo arrastar dos lipídios das outras partes fazendo coalescência entre diferentes setores conseguindo uma área de quadrado em que já não temos buracos na nossa amostra e eu mostro vos isto como um ponto de transição da entre duas coisas entre só ver aqui o chat com licença professor sim eu vi agora no chat que parou não é é para mim não parou a professora Rosângela também disse que parou não não pessoal pode continuar desculpa foi outro foi outro um ocorrido aqui pode continuar desculpa ok sem problema mas portanto se houver alguma coisa algum problema técnico alguma pergunta por favor interrompam digam e o que eu estava a dizer é que portanto estou usando este este estou vendo agora ok estava aqui a ver o chat o bate-papo aparentemente está tudo ok voltando ao que eu estava a dizer este é um ponto de transição entre duas coisas entre o uso do microscópio de força atómica para obter imagens de uma superfície eventualmente até manipulando-a e aquilo que para mim é das utilizações mais interessantes do IFM que é a espetroscopia de força ok o que é que é isto da espetroscopia de força é algo que começou em 1994 portanto poucos anos depois portanto oito anos depois da invenção do do IFM e é no fundo tirar vantagem da elevada sensibilidade do equipamento da elevada sensibilidade da nossa tip que precoca a amostra não para obter uma imagem mas sim usando-a como uma sonda local para avaliar alguma propriedade e isto pode ser feito por exemplo para medir a carga num determinado ponto medir a condutividade num determinado ponto pode ser usado para medir a rigidez de uma amostra de uma célula isto por exemplo é algo relevante ao nível das doenças cardiovasculares e também é algo relevante ao nível da investigação em oncologia em câncer podemos também ligar covalentemente uma determinada molécula a tipo do IFM e depois pura e simplesmente ir pescar portanto usar esta proteína ou esta molécula não tem que ser uma proteína como um isco como um anzolo para jogar na superfície da nossa amostra e procurar um receptor ou uma proteína que vai interagir com este ligante ok podemos usar a tipo do IFM para ligar uma proteína um dos seus terminais amino carboxilo e depois fazer o unfolding da proteína por isso simplesmente para obter informação estrutural sobre a nossa amostra ou podemos ligar uma célula inteira ou um vírus à nossa cantilever a nossa viga neste caso sem a tipo para não perfurar a célula e depois aproximar uma célula da outra para medir adesões célula-célula ou para medir a ligação entre um vírus e uma célula vou-vos mostrar todo o processo como é que ocorre este ciclo de medida portanto o que nós faremos será aproximar a tipo da amostra até entrar em contato carregar causando uma indentação e depois puxar se houver uma ligação a ser formada depois vamos poder esticar a fazer um stretching na nossa amostra até que se consiga atingir uma força suficiente para quebrar esta adesão e pronto temos a cantilever a viga e a tipo de novos livres da nossa amostra como é que se faz a transdução deste sinal portanto à medida que se faz todo este processo que eu vos mostrei aqui estaremos simultaneamente a fazer um gráfico de deflexão da tip portanto vamos chamar isto de dobrar da tip em função da altura que nos movemos no eixo dos Z ok e portanto com isto fazemos a aproximação da nossa tip da amostra a dada altura há uma normalmente uma força atrativa que vai levar a que a tip salte e passa a estar em contato com a nossa amostra e depois se continuarmos a aproximar vamos começar a dobrar a nossa cantileta e vamos dobrar e ao dobrar para cima normalmente consideram-se esses valores como positivo se continuarmos a dobrar carregando sempre há de haver um ponto em que vai quebrar ok portanto se não for esse o objetivo teremos que parar antes quando atingimos uma determinada força e começar de novo a mover para cima ok se o nosso objetivo for só ver se a amostra é rígida já temos dados suficientes já carregámos e vimos quão fácil é deformar a nossa amostra no entanto se nós estivermos buscando uma adesão aí é na parte do movimento para cima que vamos obter os dados como portanto à medida que vamos deslocar-nos para cima assim com a cantilever vamos ter uma aproximação até chegar ao zero o zero será a cantilever sem estar dobrada portanto totalmente reta e se continuarmos a puxar e houver adesão esta vai começar a dobrar para baixo até se atingir uma força suficiente para quebrar a ligação e com isto conseguimos determinar a força necessária para quebrar a ligação entre tipo ou alguma proteína ou outra biomolécula que esteja ligada na tipo e a superfície da nossa amostra no entanto o que eu vos tenho de estar aqui a mostrar é deflexão ou no fundo dobrar da cantilever em função da altura como é que convertemos estes valores em força muito simples portanto temos só que calibrar a nossa cantilever por exemplo com as suas flutuações térmicas há um método simples para fazer isso e com isto vamos usar a lei de Hooke das molas para fazer a conversão desta deflexão ou extensão em valores de força tendo os valores de força depois há muitos formalismos que podemos usar para o seu tratamento e com isto por exemplo na curva de aproximação portanto a fase do movimento para baixo conseguimos determinar interações de Van der Waals interações eletrostáticas este efeito de brush a elasticidade da amostra importante para células por exemplo em contrapartida no movimento para cima como eu vos disse podemos determinar forças de adesão forças capilares a extensão de um polímero por exemplo o unfolding de uma proteína a detecção de momentos de ligação e portanto é muita informação que se consegue tirar a este nível eu vou-vos dar aqui agora um conjunto de exemplos destas abordagens vou começar por aqueles que eu nunca fiz na vida que são estudos de unfolding de proteínas por AFM portanto há grupos que são especializados nisso o meu grupo trabalha em tudo o resto que eu vou falar de force petroscopy e muitas das coisas que eu falei antes mas não nesta área específica portanto aqui o que podem ver é uma proteína portanto um cristal bidimensional de uma proteína trimérica em que durante a aproximação durante esta curva de aproximação se conseguiu grudar o terminal um dos terminais da proteína e depois puxando foi feito o unfolding dos diferentes domínios com como podem ver aqui picos específicos correspondente a cada um dos domínios proteicos depois a seguir usando mutantes da proteína com alterações em diferentes domínios transmembranares foi possível fazer uma atribuição portanto um assignment entre cada um dos picos e cada um dos domínios proteicos portanto conseguindo assim chegar a informação estrutural sobre cada um deles as medidas de stiffness de rigidez são muito úteis na área de câncer como eu vos tinha dito e como falarei também na próxima semana aqui vocês podem ver um exemplo em que foi possível verificar que células mesenquimais de de doentes de câncer portanto aqui do fluido pleural destes doentes mesmo células em que não havia nenhuma alteração morfológica aparente consegue-se distinguir quais é que já estão a fazer a transição para câncer pelas alterações na rigidez e portanto vocês podem ver aqui que as células malignas são bastante mais moles do que as células mesoteliais normais em que apresentam uma rigidez maior portanto esta rigidez é normalmente apresentada neste parânteses que se chama módulo de Young em que portanto expressa em Pascal ou Kilopascal em que permite distinguir no fundo estes valores superiores para células saudáveis destes valores menores para células cancerígenas vamos então agora aos estudos de ligação uma das nossas principais áreas de trabalho e aqui não vou mostrar resultados meus estou a mostrar resultados de estudos clássicos nesta área portanto aqui está um exemplo clássico de uma ligação biotina a vidina em que a biotina está ligada a tipo do AFM por um espaçador um spacer a vidina está na superfície de nossa amostra o ensaio é feito em tampão e portanto é possível fazer a tal pesca de que eu vos falei portanto o ir tocar na superfície da amostra até haver uma ligação entre a biotina e a vidina e depois puxar e ver que força é necessária para quebrar a ligação portanto isto é relativamente simples de entender reparem isto é a curva de aproximação de que eu vos falei aqui em preto portanto o aproximar o dobrar depois em vermelho o afastar e portanto se não houvesse ligação encontraríamos uma coisa assim eu já vos vou explicar o que é que é este painel de baixo quando temos ligação em vez de haver uma superposição entre curva de aproximação e curva de afastamento há aqui uma força adicional que é necessária para quebrar a ligação entre a biotina e a vidina portanto haverá a ligação e depois a cantilever vai ter que dobrar até chegar à força necessária para a quebra e a saída como em todas as outras técnicas que vocês ouviram falar e aquelas que dominam bem aqui na espetroscopia de força nas medidas de espetroscopia de força no AFM é essencial termos bons controlos aqui por exemplo neste caso o controle foi feito pura e simplesmente adicionando a vidina livre à solução portanto em muitos destes equipamentos existe uma linha de input e de output de solução em que permite substituir o meio por um que contenha a vidina solúvel o que é que acontecerá com a vidina solúvel irá ligar à biotina e depois da biotina já estar ligada à vidina poderemos tocar perfeitamente na superfície que já sabemos que não haverá ligação haverá um bloquear da ligação pela tal a vidina livre neste estudo os autores fizeram algo interessante que foi combinar o que eu tinha falado antes da utilização do AFM para imagens com estas medidas de espetroscopia de força e conseguindo assim imagens de reconhecimento molecular numa superfície portanto o que aconteceu foi que usaram a mesma como aqui a biotina na tip a vidina na superfície e fizeram uma oscilação longa do tocar com a tip na amostra de modo a que com a parte de baixo da oscilação que vocês têm aqui conseguiram fazer uma imagem da superfície portanto e tem aqui a imagem topográfica a tal imagem dos montes e dos vales em que se vê algumas coisas na superfície isto muitas vezes numa imagem da AFM é normal que se vejam coisas mas não sabemos o que é que são essas coisas aqui combinando a obtenção da imagem com a oscilação longa e a presença da 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 biotina na tip do AFM foi possível conseguir o reconhecimento molecular porquê porque quando havia o toque nessa coisa branca que aparece aqui houvesse ligação haveria depois algo que impedir ou que dificultar a oscilação de chegar ao seu ponto mais distante portanto conseguiram em cada oscilação usar a parte de baixo da oscilação para definir a imagem topográfica e a parte superior da oscilação para conseguir uma imagem de reconhecimento ou seja uma identificação de que em que pontos é que houve ligação entre biotina e avidina reparem que estes estes elementos negros correspondem a pontos em que houve reconhecimento espacial portanto cruzando as duas imagens poderemos facilmente perceber que estas três coisas como eu tinha dito na superfície da amostra são realmente moléculas davidina e melhor do que isso são moléculas davidina funcionais porque conseguem fazer a ligação à biotina enquanto que este elemento aqui de maiores dimensões que aparecia atracejado não é uma biotina funcional porque não houve imagem de reconhecimento associada portanto pode ser um contaminante pode ser um agregado de davidina desnaturada mas portanto não serão moléculas davidina funcionais como temos aqui Controlo aqui novamente o controle foi feito com avidina livre que fez com que nesta imagem que foi obtida antes da adição da avidina se consegue cruzar altura com reconhecimento enquanto que aqui estes elementos a negro desaparecem porque a imagem de reconhecimento foi bloqueada ou quase bloqueada porque ainda aparecem alguns pela presença davidina livre vou-vos mostrar um outro exemplo clássico disto que foi a utilização de uma proteína de adesão de micobacterium tuberculosis uma proteína que faz ligação à heparina e portanto aqui neste estudo os pesquisadores ligaram a proteína à tipo do AFM e foram tocar na superfície e portanto mediram assim a força necessária para quebrar a ligação aqui é importante ter a ideia de que nós para fazer isto precisamos de repetir este ligar e desligar muitas vezes centenas de vezes milhares de vezes de modo a depois podermos construir um histograma como este e deste histograma aparecem tipicamente estes picos reparem aparece um pico portanto isto é um aqui tem força a força necessária para quebrar a ligação e a frequência de eventos em que foi necessário essa força para quebrar a ligação reparem que temos um pico a valores muito baixos de força que é algo que aparece em todo o lado que corresponde às interações inespecíficas que são muito fáceis de vencer porque são muito fracas depois temos um pico correspondendo àquilo que queremos estudar neste caso a força necessária para quebrar a ligação entre esta proteína da bactéria e a heparina 50 piconewtons e depois temos um pico que corresponde mais ou menos ao dobro deste ou uma combinação do dobro com o triplo porquê? porque embora aqui nesta imagem apareça só uma proteína ligada ao tipo do AFM o normal é ter várias e dessas várias pode acontecer que duas se liguem simultâneo e aí a força necessária para quebrar a ligação será o dobro ou mesmo três e a força necessária para quebrar a ligação será o triplo bom neste estudo ah antes de ir em frente controlo como foi o controlo novamente a heparina livre e reparem que nem usando a heparina livre estas interações fortes e específicas foram diminuídas quase desapareceram e o que é que prevaleceu o que é que ficou na mesma as interações inespecíficas que portanto aqui eram 68% dos casos e aqui passou a 91% depois estes pesquisadores foram inverter o sistema portanto em vez de usarem a tip com esta proteína usaram a tip com a heparina e foram procurar esta proteína na superfície da própria bactéria portanto nós temos aqui as micobacterium tuberculose em que depois foram feitas as medidas reparem o sistema é invertido mas a interação que se procura é a mesma e portanto espera-se que a força necessária para quebrar essa ligação seja a mesma vamos ver se foi isso que eles encontraram reparem aqui tínhamos 53 mais ou menos 18 pico-newtons e aqui 50 mais ou menos 23 portanto bateu certo é esta a força necessária para quebrar a ligação com a heparina mesmo quando a proteína está no seu meio natural que é a superfície da célula o pico este é a interação inespecífica como eu vos disse e este será mais ou menos o dobro deste bate certo não é 53 para 110 pico-newtons portanto isto corresponderá à quebra da ligação de duas heparinas duas moléculas de heparina a duas adesinas da superfície da bactéria como é que foi o controle neste caso portanto neste caso foi com uma bactéria mutante deficiente na produção da adesina e aqui novamente teremos praticamente só as interações inespecíficas eles juntaram algo foi o que se chama um force mapping o force mapping é dividir a amostra numa grelha em vários pixels e em cada um deles testar a ligação e aí vocês podem ver que estes estes quadrados mais claros são aqueles em que foi preciso mais força para quebrar a ligação e com isto conseguiram também perceber que as moléculas da adesina não estavam distribuídas uniformemente aleatoriamente na superfície da célula mas estavam sim concentradas em alguns domínios da superfície como podem ver aqui este cluster de adesinas na superfície da mycobacteria tuberculosis não vos vou dar exemplos do estudo de interações célula-célula porque falarei na próxima semana mas portanto o que teremos é uma ligação de uma célula a uma cantilever sem a tip usa-se normalmente uma lectina para grudar a célula depois podemos pressionar esta célula contra a outra e medir o separar o vencer da adesão aqui o perfil de forças é mais complexo porque temos aqui vários degraus correspondentes à quebra de cada uma das ligações individuais e isto ao tornar a análise mais complexa faz com que neste caso em vez de usarmos só a força necessária para quebrar a ligação temos que olhar também a área entre a curva de aproximação e a de afastamento portanto sendo isto um gráfico de força em função da distância força vezes distância vai corresponder ao trabalho ou à energia necessária para separar as duas células para acabar e esta é a minha última imagem portanto num mundo em que só se fala de de covid-19 e SARS-CoV-2 onde também parte da nossa pesquisa é dedicada a a este vírus vou-vos mostrar rapidamente um o slide de um estudo recente de de SARS-CoV-2 por por AFM não é do meu grupo portanto nós no nosso caso estamos só a trabalhar com o vírus noutras condições experimentais num laboratório de biossegurança de nível 3 onde não temos a AFM portanto não podemos fazer a AFM do vírus estes pesquisadores o que fizeram foi estudar a ligação da proteína S aqui a proteína da spike do do SARS-CoV-2 ao seu receptor este ACE2 tanto em receptores isolados e imobilizados numa superfície inorgânica como os receptores na superfície das próprias células permissivas portanto fazendo estas análises de espetroscopia espetroscopia de força inclusivamente a diferentes loading rates a diferentes velocidades de variação da força aplicada foi possível obter não só a força necessária para quebrar a ligação mas também caracterizar esta barreira energética que é preciso vencer para o vírus para quebrar a ligação do vírus à célula com isto foi possível obter por exemplo a altura desta barreira energética o tempo de vida da ligação esta constante cinética de dissociação o K-off e o comprimento desta barreira energética portanto tem que se afastar 0,81 nanómetros em média para quebrar a ligação em contrapartida fazendo a mesma outro tipo de análise que é uma análise da frequência ou da probabilidade de ligação para diferentes tempos de contacto foi possível também estudar e obter o valor do K-on da constante cinética de ligação e com isto combinando os dois a constante de associação da ligação da proteína S do vírus SARS-CoV-2 ao seu receptor e com isto termino já já estou na minha hora e fico à espera das vossas perguntas Bom, obrigada professor uma excelente apresentação pessoal agora a sessão está aberta para algumas perguntas eu vi que o Leandro até colocou aqui no chat e eu peço perdão de não ter falado no início antes da apresentação as perguntas que vocês têm podem colocar aqui no QIA question and answer que é um local específico para essas questões caso vocês tenham alguma tá alguém tem perguntas tem professor a Carla Patrícia pergunta se ela queria saber mais sobre os estudos sobre a barreira energética para análise da ligação do SARS-CoV-2 ok obrigado 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 pela pergunta isto é outra coisa portanto isto foi algo que foi feito por estes autores é um grupo de pesquisa na na Bélgica para para esta interação mas é algo que que é possível fazer para qualquer tipo de interação nós por exemplo fazemos fizemos já anteriormente para para outras proteínas para além do portanto isto como vem permite obter muita informação até no âmbito da cinética química e no equilíbrio químico tanto a parte cinética como de equilíbrio em relação a uma determinada interação química biológica bioquímica e com isto o que os autores pretenderam foi avaliar a contribuição de diferentes domínios proteicos para a ligação ao ao receptor esclarecendo algumas dúvidas que havia nomeadamente relativamente à contribuição de um determinado domínio RGD RBD e para além disso eles usaram esta metodologia para testar de seguida peptídeos inibidores da ligação portanto algo que também já tínhamos feito anteriormente para o vírus da DENG eles fizeram aqui para o SARS-CoV-2 de uma forma simples portanto reparem eu mostrei-vos como é que eles estudaram a ligação não é portanto fazer o toque da com a tipo do AFM com a proteína viral e a superfície da da amostra seja a amostra o receptor isolado seja a amostra a própria célula com vários controlos que se quiserem depois podemos também falar deles e juntaram ao sistema os tais peptídeos inibidores em várias concentrações portanto conseguiram com isto fazer um ensaio de competição em que estes peptídeos mostraram que ter a capacidade de bloquear a ligação do 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 vírus ou da proteína viral à sua célula-alvo no entanto as concentrações necessárias são consideravelmente elevadas pelo que limita a utilização terapêutica desta estratégia e ainda há uma complicação adicional que é no fundo nós precisarmos destes receptores para outros processos fisiológicos outros processos fisiológicos da nossa célula nomeadamente todo o eixo renina-angiotensina e a manutenção da nossa pressão arterial para além das especificidades especificidades ao nível pulmonar o que torna esta abordagem embora interessante torna faz com que tenha menor probabilidade de sucesso em termos trepêuticos obrigada mais alguma pergunta tem mais duas perguntas aqui eu acho que a professora Rosângela tinha levantado a mão também mas acho que ela não lembro se ela abaixou ou não é o Fábio Formiga tudo bem tudo bom Bruno eu queria colocar o meu nome aí no final da fila para uma pergunta ok então estou aqui vendo as perguntas toca lá Dani as perguntas aqui da Sandra Agostini tem da Sandra e Ruanda da Sandra ótima aula aplicações fantásticas e a pergunta dela é ao usar a espectroscopia de força não há risco de haver uma flutuação na adesão entre a estrutura e a sonda e isso interferir na medida que queríamos fazer com o substrato há como diferenciar isso? uma flutuação como? portanto pelo próprio movimento da amostra ou uma variabilidade não percebi bem será uma coisa ou outra mas posso responder para as duas situações portanto o que nós pretendemos sempre para fazer isto é ter o sistema em condições tão fisiológicas quanto possível portanto não vamos usar técnicas de de imobilização de fixação de células muito complicadas mas podemos pura e simplesmente permitir que haja alguma interação eletrostática ou alguma estabilização do conjunto da célula que faça com que a célula não esteja livre não esteja a flutuar pela nossa amostra porque senão poderíamos ligar a nossa proteína de interesse à superfície da célula ou do vírus ou quer que seja e depois quando puxávamos não havia uma quebra da ligação porque estava essa estrutura livre ligada à nossa tipo portanto funcionaria como os controlos que eu mencionei atrás portanto tem que haver alguma estabilização do que está na superfície do que nós chamamos de substrato para isso basta haver alguma interação eletrostática portanto e com isto já se consegue fazer a variação em termos de altura não há problema porque não interessa se o contacto ocorreu mais acima ou mais abaixo porque depois nós vamos detectar é quando puxamos o ponto em que começa a dobrar e que depois haverá a quebra da ligação portanto dessa parte tranquilo se a pergunta era sobre a flutuação estatística de haver variabilidade estatística daí a necessidade de fazer aqueles histogramas que mostrei há pouco a necessidade de compilar dados suficientes e isto é algo que pode ser feito automaticamente pelo equipamento se nós no computador o mandarmos fazer assim programarmos essa forma de aquisição portanto fazer as tais centenas ou milhares de curvas que depois ao serem analisadas em conjunto em debates permitem a obtenção dos tais picos no histograma dos quais extraímos a força mais possível a força mais provável métodos de funcionalização das pontas aí existe um conjunto enorme de receitas respondendo aqui à pergunta da Ruana Lima por exemplo para proteínas o clássico será fazer através de um espaçador uma ligação covalente entre a superfície da tip ativada e seja de silicon nitride nitride silício ou seja de ouro seja do que for portanto tem que haver uma ativação que permite depois a ligação covalente de um espaçador e da proteína se for uma proteína a ligação à proteína normalmente é feita ou por terminais amina ou por terminais carboxil e pronto acaba por ser um método simples há processos já muito bem estabelecidos por exemplo usando aptes para fazer isso não será preciso nunca inventar um método novo porque aí já as receitas já estão já estão estabelecidas Obrigada professora Rosângela gostaria de fazer pergunta e depois o Fábio também Obrigada pela excelente aula na parte de adesão celular eu fiquei com uma dúvida se você tem que ter algum conhecimento prévio da célula para saber quais são no fundo a chave e a fechadura o que vai ligar na célula para depois você poder com a extra de força tentar separar e medir Ok a esse nível temos que distinguir duas coisas uma é quando queremos estudar a ligação imaginem de uma determinada proteína ou de um determinado ligando não proteico à superfície da célula como por exemplo aqui a proteína do vírus a ser ligada às células que tenham os receptores a isso tudo portanto aí tem que haver um conhecimento do de ligando e receptor ou e atenção a isto ou uma hipótese portanto mesmo que não conhecer que não se conheça já fizemos estudos assim em que testamos uma diferentes interações e pelo padrão de ligação tentámos ver quais eram os possíveis candidatos a proteínas da superfície da célula que ligariam a esse ligando e depois o que fizemos foi conseguir células sem essa proteína ou bloquear essa proteína e ver se a interação desaparecia portanto aí conseguimos chegar à conclusão quando se tem uma em contrapartida agora a outra parte que eu queria separar era a ligação célula-célula ligações célula-célula todos nós sabemos que é algo comum ao nosso organismo e a sua presença ou ou o seu desaparecimento é extremamente relevante para fenómenos como acidentes vasculares cerebrais portanto todas as formas de trombose um câncer gerar metástase ou não portanto tudo isto é influenciado e condicionado pelas ligações célula-célula entre duas células iguais até aí o que nós fazemos é imobilizar uma das células na superfície em baixo primeiro pegar a outra na cantilever e aderir uma à outra e aí aqui ao medirmos a ligação e depois a quebra da ligação não temos que saber quais são as moléculas que estão envolvidas quais são as moléculas de adesão que vão fazer com que esta interação ocorra claro que depois podemos estudar isso se for o nosso objetivo mas se quisermos avaliar quantificar a adesão como um todo não temos que nos preocupar não temos que conhecer quais são os seus intervenientes claro que depois obviamente se quisermos saber quais são os intervenientes aí é o mesmo processo tentar arranjar variantes da célula sem um determinado componente ou com um outro componente ou com um determinado componente em maior quantidade por exemplo é normal fazer a knockdown de uma determinada proteína usar SIRNA portanto fazer o silenciamento com RNA fazer interferência de modo a que possamos ver ah então e o que é que acontece à minha adesão se esta proteína que pomos como hipótese ser a responsável pela ligação estiver em menor quantidade ou em maior quantidade tudo isto consegue ser testado mas para fazer a experiência em si não precisamos de saber nada sobre isso Obrigado Obrigado Fábio pessoal acho que depois do Fábio temos só mais uma pergunta por conta do adiantado da hora acho que temos só o Fábio mais a outra pergunta então Bruno Luno parabéns pela exposição eu fiquei curioso assim o fato de você usar o AFM para mesmo na superfície para visualizar as estruturas internas da célula achei uma abordagem muito interessante porque quando a gente tenta estudar as alterações intracelulares por exemplo em macrófagos infectados por leishmania tentamos fazer isso por microscopia eletrônica de transmissão para ver algumas modificações em organelas e eu queria saber se você tem alguns estudos com macrófagos você mostrou também imagens de hemácias então achei que seria uma abordagem bem interessante para estudar alterações tanto de textura que você mostrou aí a análise topográfica mas alterações dentro da célula e fazendo uma varredura de superfície você acha que seria possível a gente verificar essas alterações por exemplo num macrófago infectado com formas de leishmania ou até mesmo num hemácia num eritrócito infectado com plasmódio em estudos intracelulares de malária sim com com malária isso já foi feito portanto com sucesso até naquele estudo que eu mostrei com hepatócitos portanto aí no estudo da fase não na fase sanguínea da malária mas depois na fase hepática não é e aí consegue-se ver no fundo as alterações na rigidez da célula ou de certas partes da célula causada pela presença dos tais vacúos parasitários ok portanto com os leucócitos nós os nossos estudos com células sanguíneas foram sempre focados em 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 plaquetas obviamente quando fazemos a imagem obtemos as imagens dos leucócitos e conseguimos distinguir tal como eu mostrei aquelas eram imagens nossas núcleos grandes azorófilos dos dos diferentes tipos de leucócitos qualquer estrutura mais rígida no no interior deles mas na realidade nunca utilizarmos isto como como um objetivo de estudo portanto eu mostrei-vos estas imagens são imagens que que penso que nunca nem nunca publicámos porque eram eram interesses curiosidades laterais ao nosso estudo portanto embora tínhamos tínhamos obtido estas imagens de leucócitos de glóbulos brancos nunca foram nunca foram o nosso objeto de estudo portanto não tenho não tenho experiência nessa parte mas tal como eu disse é algo que será possível de fazer muito bem eu já vi que a Luciana respondeu aí vou entrar em contato com ela porque eu acho que ela consegue é porque eu estava conversando aqui com o professor Fábio Formiga no Eu Tomei a Liberdade porque lá no laboratório a gente faz a nossa especialidade de análise com força atômica do tecido sanguíneo em leucócitos em helicróxicos Exatamente será a pessoa certa para para o Fábio falar sobre isso porque nós como eu disse emácia e plaqueta tudo bem mas leucócitos nunca nunca nos deborçámos sobre ele Muito bom Nuno Obrigado Obrigado Luciana depois eu entro em contato com você Obrigado Obrigada pessoal agora vamos à última pergunta que é da Maria do Socorro do Nascimento Amorim e ela fala Professor Nuno parabéns pela excelente aula e gostaria de saber sua visão sobre funcionalização de ponta para o estudo de receptores de fibrinogênio em eritrócitos de anemias hemolíticas como anemia falciforme por exemplo visando entender como esses receptores podem estar associados a eventos de vasoclusão Obrigada É uma pergunta muito interessante e relacionada com a nossa área de trabalho no fundo esta ligação do fibrinogênio ao eritrócito que já temos estado a estudar as diferenças induzidas por diferentes situações patológicas mas nunca nunca estudámos em anemias hemolíticas ok portanto esta esta ligação já estudámos em problemas hematológicos que levam por exemplo a uma ausência de coagulação sem hemólis como a trombastinia de Glanzmann estudámos também em doenças neurodegenerativas mas tirando estes dois casos o que temos estado mais focados tem sido nas doenças cardiovasculares a insuficiência cardíaca acidente vascular cerebral hipertensão portanto essas têm sido as nossas áreas principais no entanto eu diria que seria seria algo muito interessante fazer também este estudo no âmbito das anemias hemolíticas nomeadamente para anemia falciforme nós temos feito alguns estudos relacionados principalmente aqui uma pesquisadora sénior do meu grupo em colaboração com um grupo também aqui de Portugal do Instituto de Higiene e Medicina Tropical mais relacionado com este tema mas aí o objetivo não é tanto a avaliação nos doentes mas sim a avaliação do tipo como das condições bioquímicas para que para que ocorram estas alterações muito obrigado mais uma vez professor Nuno encerramos agora a apresentação agradeço a todos a apresentação doente 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 E aí